Bom dia, podemos? Bom dia a todos. É com grande satisfação que estamos mais uma vez reunidos para falar sobre educação, um público aí muito importante para todos nós, nossos professores, nossos PCNPs. Hoje uma parceria incrível aí com a diretoria de Itacoalitinga, a quem já cumprimento, a dirigente Maristela, toda a sua equipe, ao Vitor, que estão se dedicando aí em parceria com os PCNPs aqui da TI de Pirassununga, para proporcionar esse momento tão significativo para todos nós. Falar de conhecimento, estar envolto a um momento como esse, de transformação, de escuta, de discussão, ainda mais no que tange a um tema tão importante, penso que é fundamental para todos nós. Então, agradeço a participação de todos os envolvidos, foco aí em específico os nossos professores de humanas, que tanto tem feito a diferença em nossas escolas. E falar de educação étnico-racial, além de ser um marco legal, que institui enquanto marco legal a importância de se tratar desse assunto nos currículos oficiais, penso que ele vai além. Eu acredito que toda forma de preconceito, em específico ao racismo, ele só é possível, só é possível o fortalecimento do combate a esse tipo de preconceito com a educação. Então, quando nós falamos da educação para as relações étnico-racial, a gente tem que pensar na base. Quando eu conheço, quando eu entendo a importância e o significado de todas as culturas, das diferentes culturas, eu penso e reflito sobre as formas de preconceito que ainda pairam sobre a nossa sociedade. Então, não é hoje que se fala muito nas questões do preconceito, mas é sempre. Eu acho que em alguns momentos se acende um pouco mais, né, esta ação em si, devido a algum ponto em específico, como que a gente vivenciou atualmente aí, em específico nos Estados Unidos, mas é um assunto que nós precisamos debater sim, e sempre com foco na formação e na transformação que a educação traz para que nós consigamos nos fortalecer e estar preparados para combater todo tipo de preconceito, em específico, preconceito racial. Então, será um prazer estarmos juntos nesta manhã. Penso que o professor Raimundo, que será o nosso ator principal, que aceitou prontamente estar conosco e compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, que é muito grande, eu tenho certeza que sairemos desta formação e desse encontro muito melhores do que começamos. E, para encerrar, para não me estender muito, porque eu quero passar a palavra já para a minha parceira aí, a Maristela, eu gostaria só de terminar com uma frase que eu ouvi a semana passada também assistindo a um debate quanto à questão do preconceito, e eu achei bem interessante a frase. Eu não tenho certeza da fonte, mas eu penso, tenho quase que quem a disse foi o Nelson Mandela, tá? Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, sempre haverá guerra, tá? Então, nesse contexto, penso que o brilho dos olhos é o conhecimento, é a valorização do outro, é a valorização do humano enquanto pessoa e essência humana, que vai muito além da cor da pele, tá bom? Um grande abraço, obrigado aí a toda a equipe da diretoria de Pirassununga que proporcionou esse momento, a toda a equipe da diretoria de Itacoalitinga que também, juntos, né, proporcionaram esse momento, e tenho certeza que, como eu já disse, sairemos nesta manhã muito melhor do que o Nelson Mandela. Um grande abraço a todos, e passo a palavra para a minha amiga e para a equipe lá de Itacoalitinga, Maristela, com você. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui nessa live, motivo de muito orgulho também essa parceria. E ao pensar nessa parceria, eu me lembrei, então, de João Cabral de Melo Neto, quando, no poema Tecendo Amanhã, Um galo sozinho não pece uma manhã, ele precisará sempre de outros galos, de um que apanha esse grito, que ele o lance a outro, de outro galo que apanha o grito, de um galo que com muitos outros galos se cruzem, os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Acho que aí está a importância que nós temos das parcerias de estarmos juntos, não é? E assim, eu cumprimento e agradeço o meu colega Fábio, e em nome dele, toda a equipe da Diretoria de Ensino Parceira. Cumprimento e agradeço também, muito a Audrey e ao Vitor, vocês são fantásticos, e a Gisele também, que eu acabei de conhecer. Em nome deles, cumprimento todas as equipes escolares, professores que estão conosco nesta manhã, e o professor Raimundo, que muito nos honra com a sua presença. Reitero a importância dessa temática e a necessidade de otimizarmos o trabalho sobre relações étnico-raciais na escola, para discutirmos temas fundamentais de obrigatoriedade para o trabalho docente, previsto em legislação, mas tratar também da importância dessa discussão em nível de sociedade. Sabemos que o caminho é longo, pois tratar de educação étnico-racial é valorizar as diferentes culturas africanas e indígenas, o que não significa desvalorizar as demais culturas. Ao contrário, significa dar o mesmo tratamento a todas, rompendo com a diferenciação entre as culturas, para evitar a disseminação do preconceito e da discriminação e, consequentemente, do racismo. É fato que, embora tenha havido a abolição da escravatura, não tivemos a abolição do pensamento escravocrata que persiste ainda. precisamos aprender a fazer e olhar de modo diferente, reconhecer as contribuições e saberes de todas as culturas para o desenvolvimento do nosso país e abandonar o passado que muito nos envergonha. Precisamos aprender a romper as amarras que nos amedrontam e discutir de peito aberto sobre racismo, desigualdade, injustiças sociais, preconceitos. Enfim, precisamos nos conscientizar que a discussão das questões étnico-raciais devem perpassar o currículo como um todo. Refletir sobre algumas questões importantes que farão parte hoje deste trabalho. Como trabalhar isso em sala de aula? Como discutir verdadeiramente essas questões? É preciso contribuir para reescrever pela educação um novo capítulo da história da nossa sociedade, de uma sociedade mais justa e menos preconceituosa que minimize as injustiças sociais. E, por fim, elogio novamente e parabenizo a Audrey e o Victor por esta iniciativa. E, como venho dizendo, precisamos cada vez mais de profissionais proativos que acreditam nas pessoas e, portanto, na melhoria das relações humanas. E isso pode se dar pela escola. Com toda certeza. E que, de hoje aqui, nós tenhamos muitos galos que devagarinho possam tecer manhãs mais iluminadas pela justiça social e pelo fim do preconceito e do racismo que, como eu disse, está tão presente na nossa sociedade. Agradeço de coração, novamente, meu parceiro, meu novo parceiro e sua equipe pelo convite por estarmos aqui hoje. Que essa parceria se estenda por muito tempo. Agradeço também meus meninos do NIT, como eu os chamo, que estão sempre dando show, né? Sempre que nós precisamos. E cumprimento, novamente, a todos os professores e desejo uma excelente manhã de trabalho. Muito obrigada. E, agora, acho que é com você, Audrey. Ou é com o Victor? Isso. Obrigado, Maricela. Obrigado, professor dirigente Fábio. Antes de mais nada, quero agradecer também a minha parceira de ATPC, que é a Camila. Está sempre aí nos ajudando em tudo. O pessoal do NIT. Também agradecer a nossa diretora Alessandra e os demais PCNPs, né? Além disso, eu acho que é fundamental esse trabalho. E eu tenho certeza absoluta que isso contribuir... irá contribuir com o professor, com os professores no trabalho pedagógico em ATPC, dessa temática extremamente importante, né? E quero também dar um abraço aos professores da área de humanas, da nossa diretoria de ensino e também de Pirassununga, e aos professores coordenadores e o pessoal do NIT. Antes de mais nada, gostaria, sim, de dar os parabéns e toda essa temática, ela só tem importância na medida em que temos ações articuladas e articuladoras. Mas essas ações articuladas e articuladoras em prol de uma sociedade mais justa, igualitária, sem preconceito, depende muito de pessoas que realmente arregaçam as mangas, que realmente lutam, que realmente vestem a camisa, né? Porque é muito fácil você nadar a favor da maré. Agora, ir contra a maré, numa sociedade que a gente vê tão contraditória, mesmo agora nesse novo milênio, tudo, a gente percebe que ainda persistem coisas que realmente não deveriam ocorrer ainda na humanidade. E essa pessoa é principalmente a Áurea, né? Que ela não, assim, se conteve... Ela lutou ao máximo para que isso acontecesse, dessa ação articulada e articuladora em prol da ERER, né? Também dar um abraço pessoal da Coordenadoria de Inclusão ali da SEDUC, o SINC, né? E a todos aí que tenhamos uma boa formação e um abraço ao professor Raimundo, Raimundo Nonato, o verdadeiro, né? E boa sorte aí para todos nós e boa TPC. Obrigado. Bom dia a todos, professores aí queridos, né? Professores de humanas da ADE aqui de Piracinunga e Itacoaritinga, a outros professores que estão acompanhando, aos meus colegas PCNP, diretores, supervisores, enfim, todos que estão acompanhando essa live maravilhosa. Eu vou ser breve, porque eu falei, o professor Nonato, ele é muito querido e ele é o protagonista hoje, né? Eu agradeço aí, principalmente também, ao nosso dirigente Fábio, que não mede esforço, sempre nos apoiando nas nossas ações aí de ERER, né? Educação Étnico-Racial, já era uma temática que nós já estávamos trabalhando em ATPC, o Vitor também, né? parceiro aí de PCNP de História, lá da ADE de Itacoaritinga, fizeram também, muito legal lá, eles fizeram uma revista, né? Tipo, uma revista sobre ERER. Então, eu quero agradecer essa parceria, também aí da dirigente Maristela de Itacoaritinga, a todos os professores da ADE de Itacoaritinga que estão acompanhando, do ABC Paulista também, que são os professores lá da ADE, do professor Raimundo Nonato, e dizer que esse tema, essa temática é muito importante, né? Nós já estamos trazendo essa temática para os nossos professores, mas como o Vitor falou, esse tema só vai ter relevância se ele for para a ação, né? Então, como professores, é o que eu costumo sempre dizer, nós gostamos, amamos ensinar, mas amamos mais ainda aprender. Então, sem delongas, nós queremos aprender muito, eu vou apresentar com grande alegria, hoje eu estou muito alegre e honrada com a presença do professor, mestre Raimundo Nonato, da Silva Filho, o professor Raimundo é mestre em educação, autor do livro Democratização do Ensino Superior no Brasil, em 2018, ele atua no programa Ensino Integral, com o professor de língua portuguesa, e coordenador da área de linguagens na rede pública estadual paulista, é um grande defensor da educação étnico-racial nas escolas, e na luta pelo combate do preconceito e do racismo, ele também faz parte, é um dos coordenadores do encontro USP na escola, ele vai comentar conosco também desses cursos. Então, professor, muito obrigada pelo aceite do convite, muito obrigada pela presença do senhor que nos enaltece com tanta honra aqui a nossa formação de hoje. Então, passo a palavra para o professor Raimundo Nonato aí. Muito obrigada, professor. E só ligar o áudio, professor, por favor. Agora sim. Fica melhor assim com o áudio ligado, né? Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu quero inicialmente agradecer as pessoas que são responsáveis, que foram responsáveis pela articulação deste encontro, nesta manhã, em que os galos estão tecendo essa conversa, este momento tão peculiar. Eu quero dizer assim que a pessoa com quem eu tive o primeiro contato, as razões que me fazem estar aqui é que eu fui doutor num curso de política de promoção da igualdade racial na escola pela Universidade Federal de São Paulo, onde eu orientei cerca de 10 trabalhos de conclusão de curso, entre eles, o da Priscila Lourenço da Silva. Na ocasião, ela era a PCNP, hoje ela é técnica na EFAP, e foi a pessoa que me colocou em contato inicialmente com o Vitor Pissaia, que é um dos idealizadores do Heré em Foco, e que nesta ocasião eu acabei colaborando com um texto sobre essa temática. Naquela ocasião, a Priscila defendeu um trabalho cujo tema, o título do trabalho dela era a Lei 10.639, que traz uma reflexão sobre a formação continuada de professores das escolas estaduais da Diretoria de Ensino Região Sul 1, na cidade de São Paulo. Então, por mim, eu quero agradecer inicialmente a Priscila por fazer essa interconexão com o Vitor Pissaia, que me propôs a colaboração com um texto no Heré, que é um periódico que foi lançado recentemente pela Diretoria de Itacuaritinga, uma iniciativa que dá conta de iniciar-se ou de demonstrar o interesse em trabalhar a temática das relações étnico-raciais. Eu acho que isso é uma... A gente precisa destacar esses trabalhos que estão sendo desenvolvidos e agradecer também ele e a Aldri, que acabou levando esse texto para a Aldri. A Aldri achou que fosse um momento importante para articular esse encontro de duas Diretorias de Ensino, voltadas para a mesma temática. Então, eu acho que eu me propus a falar sobre a educação antirracista, o que é e como se faz, e eu dou o primeiro ponto iniciando aqui a minha primeira definição de que as ações propostas por vocês da Diretoria de Itacuaritinga e Pirassununga traz esse caráter de uma educação antirracista justamente por conta dessa articulação em trazer a temática e colocar à disposição de professores e professoras que vêm trabalhando já essa temática às vezes ou talvez de formas individuais, mas que para que ela se efetive de fato é importante que as ações institucionais assumam essa liderança de promover encontros como este que vocês estão então promovendo. Eu quero de coração aqui agradecer a todos e a todas por este momento assim de extrema importância para a educação paulista. Eu quero trazer aqui uma uma fala inicial de onde que eu falo por exemplo de que eu falo de um espaço em que a gente lida diretamente com essas questões do preconceito e da discriminação racial. Então certamente eu sou aquela pessoa que embora vocês já tenham me apresentado como um professor um mestre de educação autor de um livro e articulador de outras ações que buscam implementar a educação de modo geral quando eu saio na rua eu sou essa pessoa que é marcada que traz as marcas sociais da discriminação e do racismo. Essa pele esse homem negro é que as pessoas veem na rua nos shoppings e nos lugares onde eu vou com a minha família e as reações das pessoas elas são bastante distintas. Mas a minha fala aqui ainda posso até retomar isso em outro momento a minha fala é dizer o que é educação antirracista e como se faz. Eu quero fazer um percurso histórico inicialmente por meio dos movimentos negros que eles ainda que a literatura traga estes movimentos assim datadour do século XX aí do início do século XX para cá é sabido que este movimento negro brasileiro ele se deu início desde o momento em que o primeiro africano pôs o pé neste lado do mundo. Então desde 1500 o movimento negro vem extremamente ativo por meio das suas articulações dos povos distintos tanto indígenas quanto africanos e buscando uma forma de resistir e manter a sua história. Mas eu vou fazer um breve recorte que data dos anos de 1900 para cá e trazer um momento mais acirrado em que o movimento negro vem organizando-se e propondo ações até o ponto em que nós vamos chegar portanto nesse conjunto de legislação que foi potencializado a partir da Constituição de 1988. Então eu trago aqui a fala do Manuel Bonfim que ele em seu livro América Latina Males de Origem publicado em 1905 diz que não há raças superiores e inferiores o que existem são povos adiantados e atrasados e o atraso dos países da América Latina incluindo o Brasil é derivado da colonização do conservadorismo das elites locais e da falta de educação do povo. O antídoto do nosso atraso não é branqueamento mas a educação popular conforme foi citado aqui pelo professor Fábio Alexandre dirigente de Piracolunga. Então eu acho que a partir daí que os movimentos negros a partir da abolição que o movimento negro se sente desassistido então a população negra se sente desassistido porque embora em tese essa abolição tenha acontecido as políticas de promoção da inclusão destas populações não foi efetivamente colocada em prática. Daí o movimento negro se fez necessário aí está dividido em três ou quatro fases sendo a primeira fase entre 1910 e 1930 em que eles estavam organizados uma delas se chamava homens de cor que se organizaram em clubes civis grêmios sociedades beneficientes geralmente eram nomeadas sobretudo como entidades assistenciais recreativas e ou culturais mas que acabou trazendo de certa forma uma cultura e o desenvolvimento de uma educação antirracista porque para além dessas recriações e atividades assistenciais o movimento negro também trabalhou acerca da educação buscando sobretudo incluir a população negra no mercado de trabalho o segundo período data de 1930 a 1937 dentro da primeira administração de Getúlio Vargas vai destacar particularmente a frente negra brasileira foi criada em 1931 e transcediu um movimento social centrado na ideia nacionalista de defesa da inserção da raça negra no mundo do trabalho uma vez que os imigrantes estrangeiros eram preferidos no mercado de trabalho deixando a maioria dos negros e mestiços na condição de desempregados e marginalizados vocês bem sabem que após a abolição o governo brasileiro financiou a vinda de trabalhadores tanto da Itália e boa parte da Europa alguns países da Europa foram financiados para trabalhar na cultura brasileira na agricultura brasileira entre esses povos o que mais aqui na cidade de São Paulo por exemplo que tem bastante são as pessoas da Itália então o movimento negro dessa segunda fase buscou de certa forma criar condições no subterfúgio criar escolas inclusive para garantir que a população negra também fosse incluída nesse universo do trabalho de forma um pouco mais qualificada mas não só na área da educação em outros aspectos também o movimento negro trabalhou para incluir essa população marginalizada a frente negra brasileira são pontos importantes no processo de formação do pensamento antirracista para a educação e vem trabalhando desde então no terceiro período que data de 1945 a 1964 nessa referência aqui o teatro experimental do negro criado ainda em 1944 por Abdias do Nascimento o TEM é um movimento político de vanguarda rastística focado na defesa da negritude o negro como protagonista no teatro e na vida política o TEM acabou se fortaleceu dentro dessa ideia inclusive de partido político para tentar de uma forma ou de outra criar condições para a inclusão do negro nos aspectos gerais da sociedade brasileira datando portanto de 1945 a 64 e a gente sabe que essas datas é o fim do governo Getúlio Vargas e 64 é o início então em que ocorreu a ditadura militar o governo brasileiro foi tomado pela ditadura militar então a partir desse período o movimento negro cria uma agenda política que data dos anos final dos anos 70 e se estende até os anos de 1980 e aí ele se divide em eixo ele se divide em eixos o primeiro eixo trata-se da afirmação da negritude e das raízes culturais africanas bem como a exigência de uma campanha do governo brasileiro que sensibilizasse a população negra e parda a se declarar preta nos censos de 91 a 2000 então a gente observa que essa ação da agenda do movimento negro que data dessa desse período em que eu citei aqui agora de 70 a 80 ela repercute até hoje basta observarmos que hoje 56 56% da população brasileira se autodeclara preta ou parda isso é uma repercussão dessa iniciativa que foi feita lá pelo movimento negro no início da década de 70 já o segundo eixo vale destacar vale destacar as iniciativas para a inclusão de conteúdos de história da África e do negro brasileiro nos currículos da educação básica a revisão dos livros didáticos no que diz respeito a retirada de visões estereotipadas dos negros e a substituição por imagem de textos que promovam o orgulho e a autoestima dos negros ainda há muito o que fazer nessa questão dos livros didáticos porque as pessoas que produzem estes livros elas são na sua maioria brancas e talvez não tenham a sensibilidade de fazer essa seleção de conteúdos e de imagens que possam de certa forma promover o orgulho da população negra a gente pode observar ainda nos livros didáticos que geralmente esses conteúdos ligados à África aparecem lá no final do livro os capítulos e ainda cercado de imagens que colocam o negro numa condição de subjugado isso precisa ainda precisamos trabalhar por um lado então selecionando essas imagens e por outro colocando negros como produtores destes livros também porque eu acho que aí é uma questão de reparação legal você trazer o negro para produzir esse material também já no terceiro eixo a luta para transformar o racismo em crime durante a Assembleia Constituinte que datou de 86 a 88 e em 1989 anda a promulgação da lei específica de criminalização do racismo que é a lei 7.716 barra 8 e 9 que na verdade é a segunda lei porque a primeira foi do Afonso Arino na década de 50 mas lá tinha umas questõezinhas que não deram conta de fazer com que de fato se tornasse crime agora nós temos a lei contra que criminaliza o racismo que é 7.716 barra 89 mas que ela traz um detalhe que é a questão da injúria racial então eu não considero eu não estou contente ainda com esta lei porque o legislador num descuido no descuido dele acabou colocando esse entreposto que é chamado de injúria racial e aí hoje a gente vê as pessoas usando desse subterfúgio para fugir da responsabilização frente à lei brasileira então e você sofre o racismo você é atacado na rua nos ambientes públicos onde você está e aí você chama um policial esse policial vem te conduz na delegacia chega lá um delegado que não está engajado nessa compreensão do que vem a ser o racismo e ele acaba registrando uma injúria racial que a injúria racial ela nem exige a prisão imediata do criminoso do delituoso e nem tem uma pena que vai de certa forma o levar à prisão é bem sabido quem trabalha com legislação tem situações em que o sujeito pode ser preso então em flagrante delito por pensão alimentícia e infiel depositário somente essas três situações levam o sujeito à prisão imediatamente então a injúria racial ela não se caracteriza como um flagrante que não vai ser conduzido vai ser processado e vai responder em liberdade porque a pena também não chega não ultrapassa o limite de quatro anos para aquelas penas que não ultrapassam o limite de quatro anos o sujeito tende a responder sem liberdade com a cesta básica ou bom serviço então é uma questão que o legislador que o movimento negro precisa retomar essa discussão e tirar esse entreposto da injúria racial e ir direto para o racismo que é uma pena um pouco mais grave e que de fato possa colocar o racista no lugar que ele deveria estar que é pagando pelo seu comportamento agressivo com as pessoas aí vem o quarto eixo que é a recusa da data oficial de 13 de maio como dia de celebração da incorporação dos negros à sociedade brasileira e a escolha do 20 de novembro data da morte de zumbi dos polores como o dia da consciência negra então essa 13 de maio ele acabou ganhando uma outra conotação frente ao movimento negro porque ele não representa de fato uma data que trouxe a liberdade para a população negra então dado o contexto e as formas como foi feito como foi assinada essa lei e o pós-lei então houve essa assinatura lá em 13 de maio mas o que a gente sabe é que esta esta repercussão né daquela assinatura ela não se ela ainda não se efetivou de fato né então é uma uma questão que precisa ser discutida ainda com muita com muita objetividade e muita coragem né precisa ter coragem para discutir sobre essa essa ausência da população negra nos espaços públicos então o 20 de novembro acaba sendo a data em que o movimento negro considera como sendo uma data representativa para a formação da consciência negra né então aí é o que a gente ouve muito nas escolas a questão da consciência negra e que nós queremos que na verdade essa consciência seja dada ao negro de fato né então é ter a consciência do que você é do lugar que você veio e de onde você está e de onde você e onde você precisa chegar eu acho que o nosso público principal é a população negra de fazer de trazer essa essa discussão evidentemente que nessa nessa organização da população negra para a construção de uma consciência coletiva é importante e necessário que as pessoas não negras também estejam juntas né porque não basta ser não basta não se comportar como racista mas é sobretudo necessário ser um antirracista e antirracista é se incomodar com as situações que as pessoas de negra acabam sofrendo sofrendo dentro de do percurso social que nós estamos vivendo agora no campo da educação vale o registro de algumas iniciativas municipais e estaduais no sentido da inclusão da história da África nos currículos escolares como a disciplina introdução aos estudos africanos nas escolas públicas de Salvador isso em 1985 né então eu estou trazendo por que eu estou trazendo esse percurso histórico do movimento negro né porque eu vi de uma professora em um dado momento que ela disse assim olha o governo é autoritário né porque traz essa essa temática da lei 10.639 que vem de cima empurrando de garganta abaixo para a gente trabalhar na escola mas isso esse percurso que eu estou trazendo aqui é justamente para vocês professoras e professores e demais internautas que estão nos acompanhando para entender de que isso não brotou do chão não nasceu não aconteceu de um dia para o outro não é o legislador ele não dormiu de um jeito e acordou de outro então toda a legislação né toda a legislação ela nasce de um clamor popular de uma necessidade coletiva e o fato de termos hoje a lei 10.639 a lei do racismo a lei 11.645 as diretrizes nacionais da educação básica para as relações étnico-raciais toda essa todo esse arcabouço legal e legislativo é nasce é fruto de um de uma de um trabalho e de um movimento de mais de 100 anos né então assim mais intensivo eu quero dizer porque se formos colocar do ponto de vista do período completo em que existe um movimento negro no Brasil ele data de 500 anos 500 e poucos anos então acho que é preciso compreender porque o legislador ele é ele é ele é motivado pela pela um movimento social que é pede a criação de termos isso é o percurso natural de todas as leis então elas estão postas aí a gente precisa então pensar o que fazer com ela então está dizendo aqui que em 1985 a cidade de Salvador então já tinha a introdução aos estudos africanos nas escolas públicas daquela cidade e o movimento negro ele continuou atuando e nas décadas seguintes teve envolvido na pressão pela concretização do ensino da história e da África da cultura brasileira nos currículos escolares por meio de legislações estaduais então teve a Bahia Rio de Janeiro e Alagoas e as municipais por meio das leis orgânicas de Recife a cidade do Recife de Belo Horizonte Rio de Janeiro e as leis ordinárias de Aracaju e São Paulo tudo isso durante a década de 90 então as lutas da militância negra levaram a organização da convenção nacional que aconteceu em Brasília em 1986 e dessa convenção os inúmeros participantes e representantes negros elaboraram um documento com a proposta antirracistas encaminhadas à Assembleia Nacional Constituição vocês bem sabem que aquele momento de 85 a 90 tinha um trabalho acerca da elaboração da Constituição Nacional da Constituição Federal do Brasil e naquela ocasião muitos movimentos então se articularam buscando de uma certa forma ou de outra deixar marcar o seu poder ali dentro da Constituição Constituição Federal já no essa definição evidentemente postada colocada na Constituição Federal se desnova na criação da lei diretriz e base da educação nacional que é a 9394 que a gente já conhece e no plano nacional de educação que é a lei número 10.172 que é de 2001 e outras legislações complementares como 10.639 que alterou a 9394 e a 11.645 que alterou a 10.639 e suas regulamentações postas pelas resoluções do Conselho Nacional que é 01.2004 e o parecer 03.03 também de 2004 que são responsáveis pela criação das diretrizes curriculares nacionais da educação básica que é esse livro esse material aqui que está em todas as escolas estaduais aí na biblioteca que vocês devem procurar que é onde está essa excelência que eu estou falando aqui eu acho que é importante consultar dito isso dito isso gente eu quero que vocês entendam assim que essa criação desse conjunto de leis que respalda o trabalho do professor em sala de aula que garante a ele a execução de a inclusão da diversidade cultural brasileira é fruto por fim quero deixar isso que fique bem a gente entendido que é fruto do movimento negro que ativou ativou as as instâncias adequadas para então ter o seu direito atendido dentro das escolas o que não era preciso mas já que precisou a gente está aí e agora o que é preciso fazer o que é preciso fazer a legislação o clamor popular ativa o legislador e o legislador cria essa legislação mas aqueles que ativaram ou que mobilizaram a sociedade para o legislador então criar a lei é preciso ativar essa lei porque a lei ela não ela não anda sozinha ela não anda sozinha então ela está aí mas ela eu gosto eu gosto de apontar que a lei é como um interruptor alguém precisa se eu não tiver um sensor seria melhor se tivéssemos um sensor entrou acendeu mas na ausência do sensor é importante que a gente aperte o interruptor para ativar a lei e quem vai ativar a lei no contexto em que nós estamos aqui agora é o professor ou a professora mas é necessário que se que se tem uma liderança institucional a liderança institucional ela precisa criar criar condições para que o professor e a professora executem algumas ações de cunho antirracista dentro da escola mas eu quero deixar uma questão aqui que não é só o professor também e nem é só a escola evidentemente que é na escola que essa diversidade cultural chega sistematicamente todos os dias e é lá que as relações elas acabam se fortalecendo e trazendo modelos para a sociedade fora dela mas enfim a escola deve liderar esse processo de criar umas relações para educar umas relações étnico-raciais que sejam seguras para todos não só para negro mas para os não negros também e aí cabe aos gestores que a gente conhece liderar esse processo de incentivo de execução e atendimento ao que manda a legislação não se trata de favor eu acho que é legal a gente deixar isso apontado aqui que não se trata de favor não é porque eu permiti ou porque outra pessoa não tem isso não quer dizer que a gente está pedindo favor só que você o único pedido que a gente faz é que se cumpra a lei que se cumpra a lei isso vale para todo mundo indiferente de onde de posição que esteja então eu trouxe aqui uma proposta de conselho de escola por exemplo como que a gente faz isso Raimundo como que a gente faz isso eu estou aqui na escola quero trabalhar essa temática mas eu tenho receio de abordar porque às vezes eu não tenho eu acho que para evitar que seja aquele projeto do Raimundo ou o projeto da Maria do José eu preciso pensar numa escola em que o conselho de escola seja atuante o conselho de escola não pode ser apenas consultivo conforme ditava o decreto de 1977 que instituiu a criação dos conselhos de escola mas apenas com caráter consultivo essa essa ideia de caráter consultivo ela caiu e a lei 444 que trata do magistério paulista diz que ele é ele é deliberativo também então eu não vejo hoje não consigo visualizar uma escola em que o conselho o conselho de escola tenha papel apenas consultivo e que atue de forma de forma assim um pouco controlada não pode ser o conselho de escola não pode ser controlado justamente porque ele traz uma representatividade de pais e alunos professores diretores então o conselho de escola nas instituições que ali funcionam que é o conselho de escola APM e muitas escolas o Grêmio Estudantil e o conselho de classe o conselho de escola é a instituição mais forte mais representativa então acho que pensar num projeto antirracista faz-se necessário que se tenha um conselho de escola que seja bem atuante por que que precisa ser atuante? porque é é o conselho de escola que vai trabalhar o projeto político pedagógico é o conselho de escola que vai trabalhar um projeto um projeto político pedagógico mas elaborado de forma a captar a temperatura a situação em que a escola está inserida antigamente bem antigamente as pessoas pegavam um documento de uma outra escola e mudava-se o o cabeçalho ali e dizia olha nós temos um projeto político pedagógico isso muito antigamente essa prática não se aplica não não é mais adequada justamente porque o projeto político pedagógico tem que ter a cara da escola tem que ter a cara da da escola tem que ter a cara da comunidade representar de fato a necessidade da localidade onde ela está situada então é preciso fazer isso conselho de escola elaboração do projeto político pedagógico com a cara da escola e que esse projeto político pedagógico tenha como a sua essência o reconhecimento e a valorização as diferenças das mais distintas formas então é preciso captar essa diversidade cultural que chega sistematicamente todos os dias na escola para a gente aprender a observar e a trabalhar na diferença eu vejo muitas pessoas defendendo a ideia de igualdade mas a igualdade o termo igualdade ele acaba sendo uma cilada uma cilada por que que é uma cilada porque não existe essa ideia de igualdade assim dentro de uma diversidade da qual nós vivemos o que a gente busca de fato é uma equidade para que as pessoas tenham aquilo que precisem e para isso eu preciso trabalhar em cima da diferença acho que é importante a gente perceber essa diferença e potencializar essa diferença e sobretudo respeitar essa diferença e criar condições para que ela não seja vista de forma pejorativa como é o que acontece em alguns casos especialmente acerca da população negra e acerca da população indígena eu acho que é preciso ter essas questões em mente e aí como que a gente faz tem que promover a história e a cultura negra indígena longe dos estereótipos cristalizados no imaginário popular no imaginário popular quais são essas essas imagens eu acho que nós já superamos esse trabalho nas escolas devemos se tiver um ou outro que ela ainda não superou é importante superar este momento de trabalhar a cultura afro-brasileira e indígena na escola vai para além de encher vai para além de encher a escola com cartazes cartulinas trazendo as imagens de negros sendo açoitados de indígenas com vestidos de com uma tanguinha e um homem branco acompanhando aquele indígena então acho que é preciso nos romper com esse imaginário que está printado na nossa mente de que as coisas mudaram então o que se busca hoje nós temos o indígena ou seja o indivíduo as populações indígenas estão inseridas boa parte delas estão inseridas nas cidades nem todos estão aldeados nem todos estão aldeados nem todos andam de tangas essa imagem do indígena com uma flecha vestida de tanga que a igreja católica trouxe lá no início e a história contada pelo colonizador trouxe e está cristalizado ainda nas nossas mentes é preciso romper com isso da mesma forma que a população negra então está algumas imagens estão cristalizadas evidentemente você pode trazer aquela imagem mas fazendo uma criticidade se for para promover a população negra é importante que você também dialogue com essas possibilidades de fazer com que a população negra ocupe lugares de poder que é o que nós não vemos hoje acho que é preciso fazer essa distinção entre trabalhar se quer trazer a história que traga ela de forma contando uma outra narrativa contando uma outra narrativa essa narrativa que é preciso o movimento negro fortalecer uma narrativa em que coloca o negro como sujeito de direito assim como qualquer outro indivíduo uma narrativa em que coloque o indígena como sujeito de direito como qualquer outro indivíduo nós não podemos usar a diferença para discriminar nós não podemos usar a diferença para menosprezar nós não podemos usar a diferença para negar direito não podemos usar a diferença para negar direito Então, acho que trabalhar e promover essas culturas que hoje estão, de certa forma, deixando de ser abordadas na escola, tem que levar em consideração a questão da diferença. Acho que é um caminho importante para que a gente possa, então, promover a educação antirracista. Agora, eu dizia que o conselho tem papel protagonista nisso, porque para evitar o conselho criar, o conselho tem que ter esse papel protagonista, criar um projeto político-pedagógico, para quê? Para que essa ação, para que não ocorra a descontinuidade que ocorre em muitos casos. Então, se eu vou citar aqui o nome de algumas escolas em que eu trabalhei, mas que, às vezes, fica o projeto do Raimundo. Não é o projeto do Raimundo, o projeto tem que ser da comunidade escolar, tem uma legislação que garante, tem um conselho de escola que tem autonomia para fazer isso, e tem um projeto político-pedagógico que vai materializar essas ações que a escola precisa desenvolver. Então, nós temos que amadurecer a tal ponto de que, se for o diretor A que estiver lá, acontece o projeto. Se for o diretor B, o projeto acontece da mesma forma. Se for o professor A, essa ação continua. É sustentabilidade pedagógica. Vou usar esse termo aqui para garantir que a escola cresça a tal ponto de criar condições para que o projeto aconteça, independente de quem seja o gestor, de quem seja o professor de história, ou língua portuguesa, ou inglês, ou matemática. Então, essas ações, elas precisam acontecer, independente de quem esteja comandando a escola. Certo? Então, eu acho que, feito isso, a gente consegue, então, criar um espaço de diálogo. Veja só, a gente não está trazendo aqui o manual, mas refletindo para criar espaços de diálogos para promover a educação antirracista, que é essa que vai dar visibilidade a todos, em especial a população, que é a maioria dos que estão no Brasil, e que os dados e as estatísticas apontam que, ainda que seja a maioria, eles nos espaços de poder são minorias. Então, por isso que a gente fala minoria. Normalmente, minoria na recepção de direitos, no atendimento de direitos. Mas a população negra, a maioria, do ponto de vista numérico aqui no Brasil, que data, então, de 56% da população, que são ecos e repercussões do movimento negro, que encorajou o negro a dizer que é negro. É isso que eu disse que é legal. Você não pode, então, fugir dessa condição de negro. E sim, reconhecer-se como negro. E, a partir do momento em que você reconhece-se como negro, buscar, de certa forma, os direitos que são da pessoa humana. Então, eu estou na educação de São Paulo desde 2008, e andei por algumas escolas aqui na cidade de São Bernardo do Campo, na diretoria de São Bernardo do Campo. E, esta semana, fiquei sabendo que está ocupando o segundo lugar, do ponto de vista do desenvolvimento, das avaliações externas no ensino fundamental. E eu trabalhei numa escola chamada Ivone Frutuoso Prodóximo, em 2011, onde eu desenvolvi projeto de valorização da cultura negra. Fiz uma discussão com os alunos e culminou, finalizou. Nós fazemos, fazendo uma visita ao Museu Afro Brasil, que é onde está toda uma representação da cultura brasileira, da cultura afro-brasileira e africana, de forma que não aparece, não é estereotipada, aparece, de fato, a história como ela é. Contada, é importante notar que tem uma outra narrativa, que não é a narrativa do colonizador. Então, lá eu desenvolvi esse trabalho. Desenvolvi um trabalho tão importante na Escola Diplomata Sérgio Vieira de Mello, isso em 2012, em que eu criei uma Semana de Arte e Cultura Africana na escola, porque a gente fez algumas discussões acerca das religiões, acerca da arte, acerca da cultura, trazendo os artistas, as produções e os trabalhos dos artistas que fizeram, que formataram, que participaram do modernismo e da contemporaneidade dentro dessa concepção artística. Naquela ocasião, em 2012, também, eu trabalhava em duas escolas, em outra escola chamada Misu Abundância, e eu desenvolvi o mesmo projeto concomitante nessas duas escolas. Todas elas, então, todos esses projetos culminaram, culminaram no... na Ida, o Museu Afro Brasil, que fica aqui na cidade de São Paulo, que vocês, ainda que estejam no interior hoje, podem visitar por meio do digital, que tem um programa lá para fazer essa visita digital. Atuei também numa escola chamada Maria Osola Teixeira, que é onde eu me formei, em 95, no ensino fundamental. Em 2014, eu estive lá fazendo um relato de experiência. Agora, em 2019, eu consegui uma remoção para lá, e trabalho lá, eu estudei em 95, retorno agora, concluí o ensino médio lá em 95, e retorno agora como professor. Acho que isso é uma questão importante, para que aqueles que estudam lá hoje possam, de certa forma, se sentirem inspirados, por se reconhecerem, por se identificarem comigo. Nós estamos em uma periferia que tem bastante negros naquela periferia, e eu quero estourar para que eles vejam, para que eles me vejam e percebam que existe a possibilidade de eles romperem com as dimensões das quais o negro está inserido hoje. Quais são? Então, o que eu quero que eles me vejam lá? Para entenderem que eles não precisam admitir a possibilidade de ser mortos entre 14 e 29 anos. Que é o grupo mais, eu vou usar aqui um neologismo, mais morrível. Então, o grupo de 14 a 29 anos, desse grupo de 14 anos, de cada 10 mortos, 7 são negros. Então, eu preciso que ele me veja lá como professor e autor de livro, hoje atuante, militante, para uma educação pública de qualidade, e que eles consigam, então, sonhar e não se permitir e buscar condições para que se mantenha vivo entre os 14 e 29 anos, que esse é o primeiro grande desafio da população negra hoje. O segundo desafio é não cair numa abordagem forjada da polícia. Então, evitar ocupar acesso de lugares para você não cair numa abordagem forjada da polícia, que é o que nós vemos. Então, hoje, da população encarcerada, 70% delas, 70% desta população é população negra. E desses encarceramentos, boa parte deles são abordagens forjadas que a gente está cansado de ver na televisão. E a terceira dimensão, e que eu acho que é uma das mais importantes, e essa eu estou preso, de certa forma, ainda estou preso nessa dimensão, é a dimensão cultural, do isolamento cultural. Então, vai ser necessário. Sempre me disseram que estudar é importante, eu considero que seja importante, dominar a linguagem é importante, mas a gente precisa romper com esse isolamento cultural, o que é que vem a ser esse isolamento cultural. De você saber as coisas, mas não ocupar os espaços que é de direito, por exemplo. Então, acho que a gente vem tentando romper com esse isolamento cultural. O ato de hoje é um deles, que a gente está trazendo. Dentro dessa temática, a gente está discutindo com um grupo grande de professores e professoras, não por acaso, mas porque a gente construiu relações com pessoas, e essas relações que eu construí com essas pessoas, e o grau de instrução que eu trago, me dão o direito hoje para fazer essa conversa com vocês. Então, eu tento, de certa forma, ando rompendo essa dimensão cultural, mas que ainda, fora desse contexto aqui, as pessoas fecham o vidro do carro quando me veem, e mudam de calçada quando me encontram. Demoram para me atender no balcão, segurança me segue, então são coisas que a gente precisa... Então, por que essa questão? Porque eu não carrego aqui na minha testa, nem no meu peito, que sou professor, que tem uma formação assim, engraçado. Então, as pessoas batem e olham a cor da pele. É isso que as pessoas acabam se prendendo, né? Eu estou chegando ao final da minha fala, eu acho que estou aqui, a hora que você precisar interromper. E aí eu passei também, em 2018, ainda continuo lá, onde eu atuo como professor e coordenador de área na Escola Estadual Lolo Gomes de Almeida, que fica num bairro nobre aqui da cidade de São Bernardo do Campo, e em 2018 eu fiz um estudo dos povos africanos por meio da simbologia das máscaras. Além de produção de maquetes, exposição de artefatos de cultura africana e palestra. Eu levei uma professora, doutora pela Universidade de São Paulo, chamada Silmara Cardoso, e ela pertence à etnia Guajajara, indígena da etnia Guajajara, que ocupa ali a região do Maranhão. Mas ela atua aqui na cidade de São Paulo, ela é professora, inclusive, da rede. E lá em 2018 eu fiz esse movimento dentro da Escola Lolo Gomes de Almeida, tanto do ponto de vista da cultura africana quanto do ponto de vista da cultura indígena, mas para além das representações estereotipadas que a gente já conhece. Eu trouxe as pessoas para falarem. Eu trouxe o indígena e apresentei a cultura afro-brasileira e africana. Naquela mesma ocasião, eu levei para a escola estadual aqui em São Bernardo do Campo, também chamado Santa Dalmulo em Demarque, uma discussão sobre a capoeira e artefatos indígenas, também com a Silmara Cardoso, a quem eu aproveito para agradecer por nos ajudar nesses trabalhos que eu tenho desenvolvido nessas escolas. E por fim, agora em 2019, eu criei uma eletiva, a gente tem essa ideia da eletiva, eu criei uma eletiva de capoeira na Escola Lolo Gomes de Almeida, também. Então a gente está lá discutindo essas temáticas da cultura afro-brasileira por meio da capoeira. Eu entrei num curso de capoeira, me matriculei como mestre para fazer capoeira, justamente para eu me compreender essas questões da capoeira e poder fazer uma discussão real. Por que essa discussão real? Para a gente não cair na armadilha do que é fácil falar sobre. A gente cai na armadilha do que é fácil falar sobre, e ao invés de prestar um serviço, a gente presta um desserviço. Então é preciso tomar cuidado com isso, porque, poxa vida, eu estou trabalhando na cultura afro-brasileira, cultura indígena, mas está lá nos muros da escola, o indígena sendo caçado, o negro sendo açoitado. Então é preciso ter uma outra percepção, porque ao invés de você achar, ao invés de você prestar um serviço para a temática da educação, das relações étnico-raciais, você está prestando um desserviço e fortalecendo a exclusão e o estereótipo. Então eu acho que é legal a gente ter isso em mente. Eu fiz então esse trabalho lá no Lauro Gomes de Almeida, a gente acabou fazendo apresentações dentro da escola e fomos convidados também para participar da culminância da educação para as relações étnico-raciais, que a própria diretoria de ensino de São Bernardo do Campo realizou no final de 2019. Então acho que é esse movimento que a gente precisa fazer, movimentos práticos. Então para abrir aqui para as perguntas, acho que já estamos aqui às 9h40, eu quero dizer, acho que ela já colocou que toda essa minha fala aqui ela está pautada num material que eu pedi para disponibilizar por meio de uns links, que é a política de promoção da igualdade racial na escola, que foi organizada pelo professor José Carlos Gomes da Silva e Melvina Afra Mendes de Araújo e Flávia Alves de Souza, da Universidade Federal de São Paulo e que é um material ótimo para quem quiser trabalhar a educação para as relações étnico-raciais na escola. Material maravilhoso. E aí eu quero convidar vocês a participarem também dos cursos que são oferecidos pela Universidade Federal do ABC. Eu ofereço um curso lá, chama-se Escola Pública Democrática, e que vocês podem se inscrever, é gratuito, as inscrições estão abertas, e lá tem cerca de oito ou dez cursos gratuitos, todos voltados para essas temáticas dos direitos humanos. A professora Andréia Paula é a coordenadora desse curso, coordenadora dessa plataforma, chamada Digital Plural. Então, para quem quiser se inscrever e conhecer lá, é cursos.ufabc.br barra digital plural. Lá tem um guarda-chuva enorme, é que trata de cursos sobre direitos humanos na escola, diversidade na escola, aí as suas intersecções, tanto de gênero quanto de raça, e as relações democráticas dentro da escola, para que as coisas funcionem. Lá tem um percurso para auxiliar o professor a compreender a legislação e de como ele pode reivindicar os seus direitos dentro da escola, para poder trabalhar essas temáticas que acabam sendo um pouco sensíveis, muitas vezes. Quero convidar vocês também a conhecer a Associação de Professores de Escolas Públicas, do qual sou um dos fundadores, um grupo de professores e professores lá na Universidade de São Paulo criou, fundou essa associação com caráter profissional, e esse caráter profissional da associação, ele acaba oferecendo cursos, cerca de 26 cursos, na última edição foram oferecidos lá em janeiro, no presencial, e agora, no online, em julho de 2020, nós oferecemos 54 atividades, todas elas gratuitas. Então, está lá, eu peço para a menina colocar, que é a Associação de Professores de Escolas Públicas. Lá a gente está fazendo uma campanha também de recardação, uma vaquia online, para a publicação de um livro em três volumes, que vai trazer a história de professores e professoras dos últimos dez anos. Essas professoras que trabalham na escola pública e, por meio dos cursos que nós oferecemos lá no USP Escola, elas desenvolveram trabalho na escola e agora a gente precisa apontar para outros professores como os impactos deste trabalho realizado nas escolas pelos professores que fizeram os cursos no encontro USP Escola. Então, a gente tem uma vaquinha lá no valor de, a partir de dez reais, você já pode ajudar, a gente pede essa ajuda para vocês, tá? E tem o site do USP Escola, nós vamos fazer agora em janeiro, acontece duas vezes por ano, é julho e janeiro, nós vamos fazer ele, em janeiro vocês estão todos e todas convidadas a se inscreverem, assim que tiver as inscrições. Nós estamos formulando a proposta, organizando os cursos para janeiro, e assim que tiver a data para a inscrição dos cursistas, eu encaminho para a Alder e por Vito e vocês podem, então, ter acesso. E aí eu também, eu tenho um livro publicado, este livro aqui, chama-se Democratização do Ensino Superior no Brasil, e aqueles que quiserem ajudar o professor aqui a levar essa narrativa para outros, o link também está aí, e a gente agradece muito se você puder nos ajudar na aquisição desse livro, tá? Eu agradeço a oportunidade de poder fazer esse bate-papo com vocês aqui hoje, e eu, então, a gente vai abrir aí uns 5, 10 minutinhos para eventuais perguntas que tiverem. O que eu tenho a dizer para essa equipe maravilhosa de Pirassununga e Itacoalitinga? Gratidão pela essa oportunidade importantíssima para a construção de uma narrativa que tenha como, que seja, que tenha como essência a identificação e o respeito às diferenças. Muito obrigado. professor, o pessoal parabenizando bastante, gostaram bastante, participaram, né, brilhante exposição, explicação, muitos falaram que nós precisamos realmente falar desse tema, né, eu vou iniciar as perguntas, nós não temos muito tempo, temos aí, acho que 15 minutos, mas eu vou iniciar fazendo uma pergunta aqui, para o professor, gostei muito quando o professor falou, que às vezes é fácil falar sobre, né, mas quando a gente vai para a tática é um pouco mais complicado para alguns professores tratando essa temática, né, de combate ao preconceito, racismo, valorização das várias diversidades que nós temos na escola. O professor poderia dar, assim, umas duas, três dicas de como trabalhar mesmo em sala de aula de forma diferenciada? O professor já falou aí que o professor entrou até no curso de capoeira, né, para trabalhar com eles, né, sobre isso, o professor poderia citar mais umas duas ou três, assim, ações que os professores podem estar fazendo, atividades diferentes para trabalhar em sala de aula, por favor? Muito bem, ótima pergunta, Audrey, ótima pergunta. eu acho que para se trabalhar, para se fortalecer esse trabalho e dar continuidade ao trabalho, ela parte de iniciativas individuais, né, ou de pequenos coletivos, como o que nós estamos vendo aqui, eu sempre estou buscando outros caminhos para poder trabalhar essa temática dentro da sala de aula, eu sou professor de língua portuguesa, mas, enfim, o currículo de São Paulo, ele está organizado para um trabalho de articulação, né, então, eu posso, a gente pode observar isso tanto na geografia, na história e na própria língua portuguesa, em especial nos cadernos lá do sétimo, oitavo ano e nono ano, tem, as pessoas que elaboraram o currículo, eles tiveram essa preocupação e está lá garantido para que a gente possa trabalhar. Agora, do ponto de vista de sustentabilidade pedagógica para o desenvolvimento dessas questões, eu acho que nós poderíamos partir de pesquisas, né, então, eu acho que o professor, ele precisa trazer essa ideia de que ele não só é um professor, mas ele também é pesquisador, eu sugiro para aqueles que quiserem trabalhar, iniciar o trabalho em sala de aula sobre essa temática, é conhecer o seu público, né, então, acho que é legal a escola conhecer o seu público por meio de pesquisa, quantos negros vocês têm em sala de aula, quantos professores negros vocês têm, hoje está muito fácil fazer esse tipo de pesquisa, a gente pode usar o Google Docs, quase todo mundo inserido nessa ideia do digital, eu acho que seria legal pensar, do ponto de vista da unidade escolar, quem é o meu público, quem é o meu público, já no micro, ali na sala de aula, quem é o meu público, eu tenho indígena, eu tenho negro, quem que é, que é para a gente poder, então, mapear as necessidades, né, acho que esse é um ponto inicial, mapear as necessidades, diagnosticar, né, essa necessidade, e a partir daí você trabalhar, agora, são ações que exigem daqueles que querem um esforço a mais, né, qual é esse esforço a mais? Conhecer a legislação, não é, que garante essa discussão, e conhecer o seu público, para poder desenvolver ações mais concretas, não é, e aí você se arrisca, tanto do ponto de vista como eu fiz aqui, a ir atrás da capoeira, estudar as máscaras, estudar, trazer, tem populações indígenas próximas das escolas de vocês, tentem descobrir isso, acho que é preciso diagnosticar para a gente poder trazer para o campo da, para o campo da, da materialidade, não é, então, do momento ali, da situação, do contexto em que o jovem está estudando, ele gosta muito do, o jovem gosta muito desse visual, então, acho que é, o ponto inicial é identificar o seu público, né, tanto do ponto micro, da sala de aula, quanto do ponto um pouco maior, que é a escola e, quiçá, a região, a própria diretoria, buscando saber quem são as pessoas, né, que frequentam sistematicamente o seu ambiente. Para além disso, para além disso, aí a gente pode ir para uma questão mais específica, dentro da própria disciplina. matemática, por exemplo, verdade, Victor, tem algum professor que... Nossa, tem muita, tem muitas afirmações, tem muitos, muitos agradecimentos, parabéns, professor, e nós temos uma pergunta bastante interessante também, que envolve o contexto da escola, né, que é da nossa supervisora Roseli, né, e também quero mandar um abraço para os demais supervisores, inclusive a Glaucia, que é a supervisora interlocutora da Herera aqui na nossa DE. Professor, o senhor acredita que poderia ser criado um conselho racial nas escolas públicas para tratar de tais questões? Olha, eu acho que é possível criar um conselho de escola, um conselho de escola em que esse conselho de escola possa refletir sobre a prática, porque se eu crio um conselho especificamente para tratar um conselho racial, talvez eu possa criar um atrito do ponto de vista da questão legal que rege a escola. Agora, é possível se pensar, por exemplo, em trazer essas temáticas para o conselho de escola, refletir como elaborar o seu projeto político-pedagógico. Então, responsabilizar o conselho, porque isso é responsabilidade do conselho, gente. A gente precisa pensar, sair fora dessa ideia de que o conselho de escola, abandonar essa ideia de que o conselho de escola, ele é apenas para ser um puxadinho da PM, que é a questão da assinatura de documentos e orçamentos que são feitos trabalhos na escola e compreender o conselho de escola como órgão importante para a elaboração das propostas pedagógicas da escola, pensando num percurso sustentável e nesse percurso e na elaboração dessas propostas pedagógicas da escola, a educação para as relações étnico-raciais não pode ficar de fora. Se tiver de fora, alguma coisa está errada, alguma coisa está errada. Agora, a ideia de discutir isso com mais ênfase nasce dessas propostas pedagógicas, aí a gente pode envolver outros coletivos, entre eles o Grêmio Estudantil. Aí eu acho que, de repente, o Grêmio Estudantil pode assumir a responsabilidade de criar uma coordenadoria dentro do Grêmio Estudantil para pensar essas questões raciais. E dentro dessas questões raciais é importante que se tenha em mente a cultura. Então, talvez a própria coordenadoria de uma diversidade cultural protagonizada pelo Grêmio Estudantil possa dar conta de aparecer mais essas questões do ambiente escolar. Por um lado. Por outro, é executar o que está no currículo. É de fazer o que está no currículo. O currículo traz essa sistemática. Agora, evidentemente, que o currículo é um espaço de poder. E assim como quem está no poder fez um recorte para dizer o que vai ensinar, quem está lá na sala de aula acaba fazendo um recorte também para dizer olha, vou ensinar, vou por aqui e tal. E aquela questão de você talvez não ter entrado e talvez resida aí a resistência pela implementação da lei. Que ela acaba sendo a implementação da lei mesmo passada quase 20 anos. Ela acaba sendo se dedicando ou acaba sendo executada por meio de ações quase que individuais. Eu quero parabenizar aqui o fato de vocês estarem trazendo essa discussão coletiva, que é importante, a criação do ERE, esse periódico que foi idealizado para vocês, porque isso vai criando condições para que as pessoas reflitam um pouco mais sobre a temática. a diretoria de São Bernardo do Campo para as escolas por onde eu passei criaram condições e espaços de diálogo para que eu executasse determinadas atividades. Mas isso não é o suficiente, eu acho que o suficiente é institucionalizar as ações e para institucionalizar as ações é preciso que as pessoas que decidem as coisas assumam essa liderança, que é o caso que vocês estão fazendo aqui agora. Assumindo a liderança de trazer essa temática de forma um pouco mais concreta. Professor, nós gostaríamos de ficar ouvindo o professor muito mais tempo, tem muitas dúvidas, o pessoal colocou bastante perguntas, mas eu prometo que é só o início da parceria com o professor Raimundo, nós vamos chamar o professor novamente, infelizmente nós estamos no horário aí, tá, nós vamos ter que finalizar por conta que os professores de humanas vão ter que ir para a formação do centro de mídias, né, então eu gostaria de agradecer de coração, primeiramente o senhor que foi o protagonista nesse dia, nos ensinou muito, aprendi muito, anotei várias coisas, a parte que o professor falou que nós temos que ativar essa lei como professores, eu sempre pensei isso mesmo, né, e trazer para materialização, trazer para as ações materializadas, né, a capoeira, a valorização, procurar na cidade se tem o movimento negro, indígenas próximos, trazer mesmo para os alunos, né, para essa valorização, então eu gostaria de agradecer imensamente, dizer assim, que o pessoal gostou muito, todos os professores da ADE de Itacoritinga, de Pirassununga, da BC Paulista, muito, foi muito legal mesmo, foi muito elogiado, porque nós precisamos, e até estão pedindo aí, está na tela, precisamos de mais lives como essa, concordo, pessoal, então eu gostaria de encerrar, passar a palavra aí rapidamente para a dirigente Maristela, o professor Fábio pediu desculpa, ele precisou participar de uma reunião numa escola nossa aqui, mas ele agradece todos os professores de Pirassununga, tá, que participaram, então eu vou passar para fazer os agradecimentos rapidinho aí para a dirigente Maristela de Itacoritinga e o Vitor, e nós vamos encerrar e já agradecendo aí, muito obrigada pelos ensinamentos, professor, do dia de hoje, muito obrigada mesmo. Gratidão. Acho que a gente nem tem muito o que falar, né, uma aula maravilhosa, professor, muitíssimo obrigado, com certeza, a parceria não acaba aqui, nós continuaremos, continuaremos, se Deus quiser, se o senhor puder estar conosco em outros momentos, continuaremos, então agora só tenho que dizer realmente gratidão, gratidão é tudo que nós temos para te dizer hoje e também aos professores, a todos que acompanharam, né, supervisores, todas as equipes, a diretoria de Pirassununga pela parceria, que ela se estenda por várias situações, em vários contextos, muito obrigada também ao meu colega Fábio, né, que a gente acaba nem tendo muito tempo de conviver, ainda mais agora, nesse distanciamento, então fica mais difícil, mas tudo vale a pena. Então, realmente é gratidão mesmo ao senhor, professor, e a todos que estão conosco, e que realmente esse trabalho se materialize, que dê muitos frutos, que a gente tenha muitos galos tecendo a nossa manhã. Muito obrigada. Com certeza. Muito obrigado. Professor Raimundo, grato, realmente, estou muito feliz, assim, pelas suas colocações, abordagens, reflexões, e também uma questão, acho importante, muitas vezes, quando a gente pensa na questão racial, étnico-racial, a questão da culpabilização e da criminalização dos movimentos sociais. Eu acho também, esse é um outro embrulho muito sério, né, e que eu acho fundamental essa questão, porque muitas vezes o próprio movimento social, ele acaba levando culpa de muitas questões, interpretações, uso da mídia, e assim por diante. Audrey, parabéns. Está vendo como foi show? Né, menina? Foi muito legal, muito obrigado, desculpa alguma coisa, mas eu estou tão feliz porque você convidou a gente, né, e o professor Fábio. E reiterando, Raimundo Nonato, muito obrigado, meu irmão, e vamos, se Deus quiser, nós vamos fazer outra, inclusive aqui na nossa DE, nós temos aqui na nossa DE representantes do movimento negro, né, que acho fundamental, inclusive a Roseli, da qual eu fiz a pergunta, e temos a CILSE também, nós temos outros representantes aqui na Diretoria de Ensino do movimento negro. Parabéns, meu irmão. Maravilha, muito obrigado, meu irmão. Passa a palavra para o professor se despedir. Passa a palavra para o professor Raimundo se despedir agora. Ótimo, Audrey. Eu quero parabenizar a você e aos demais e agradecer mais uma vez pela contribuição para o movimento negro e para as populações africanas e indígenas para trazer essa discussão que é tão importante que às vezes fica aleijada do contexto das formações e que a gente sente que o esforço que vocês estão fazendo é no sentido de criar condições para que as pessoas reflitam sobre as suas ações. Eu quero, portanto, agradecer aos professores e professoras pelos comentários, alguns eu pude acompanhar aqui no chat, mas, enfim, eu acho que nós estamos à disposição, estamos trabalhando para uma educação pública de qualidade, que essa é a minha bandeira, é uma educação pública de qualidade, em que todas elas possam, todas as diferenças possam ser acolhidas dentro da escola. Então, nenhuma escola pode ser considerada formativa e, assim, de certa forma, libertadora se tiver a gente sendo oprimida, se tiver direitos humanos sendo desespeitados, e essa opressão tanto pode ser de professor ou com professor quanto de aluno com aluno ou de professor com aluno e vice-versa. Então, acho que é legal a gente ter em mente que a escola do século XXI não pode permitir que pessoas sejam oprimidas no seu interior. O professor precisa parar a aula, parar a aula e dar outra, parar o roteiro que você tinha pensado e siga outro roteiro. No momento em que você perceber é que ocorreu ali uma situação que oprimiu alguém. Então, essas são minhas últimas palavras e quero agradecer a dirigente Maestela, o Vitor, a Audrey, a Gisele que está nos ajudando em algum lugar que a gente não consegue ver, o professor Fábio e aqueles que nos ouviram nesta data. Muito obrigado por essa oportunidade. Gratidão a todos e todas. Muito obrigado, pessoal. Nós vamos encerrando só um lembrete para os professores de Humanas da ADE de Pirassununga. Nós vamos colocar o link lá da avaliação, da nossa TPC no grupo de IPCs, tá bom? Prometo, todo mundo está pedindo continuação, professor. Acho que foi só um início. Todos querem a continuação, querem o professor, mas aqui prometo que eu e o Vitor, Vitor, muito obrigado, parceiro aí da minha área, viu, Vitor? O Vitor me ajudou bastante, ele que me indicou o professor Raimundo, nós conversando ali no nosso grupo, né, Vitor? Então, agradeço demais o Vitor. Vai ter continuação, sim, o professor aí, tendo disposição e agenda, nós vamos trazer mesmo, tá, professores? Muito obrigada para vocês. Agora, a presença de todos vocês, agora todos os professores, nós vamos lá para o Centro de Mídias, canal de formação dos professores. Um abraço a todos, e eu acho que a palavra que ficou de todos aqui, como todos estão falando no chat, a Maristela falou e o professor falou, Raimundo também, é gratidão. Muito obrigado por tudo, que Deus nos abençoe. gratidão, professor. Tchau, gente.